Gente, olha só, em Mato Grosso do Sul, monitora uma variante delta do coronavírus em outros estados e por isso quer intensificar a vacinação por aqui, aqui em Mato Grosso do Sul. No estado, essa variação, essa variante, na verdade, ela é mais predominante aqui a P1 e com casos confirmados, inclusive aqui em Três Lagoas. O apelo das autoridades de saúde aos municípios é justamente esse, gente. Vacinar, imunizar a população, proteger a população contra essas variantes. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Fundação Oswaldo Cruz e do Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul realizaram mapeamento genômico do novo coronavírus em amostras de exames realizados em Três Lagoas e em outros dez municípios. E nos estudos, não identificaram nenhum caso da variante delta. A pesquisa mostra que atualmente a linhagem da variante P1 prevalece em circulação em todo o estado. Os especialistas da área de saúde primeiro sinalizaram que a variante ainda não está encontrada aqui no estado em todas as análises que estão feitas. E a discussão de barreira, ela hoje não é muito efetiva em relação à proteção da nossa população para a chegada da variante delta. A variante delta é mais transmissível do que as outras cepas do coronavírus. E segundo a Organização Mundial da Saúde, tem a possibilidade de gerar a reinfecção em quem já teve a doença da Covid-19 ou de possivelmente ainda escapar da cobertura vacinal. No Brasil, casos já foram detectados nos estados do Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pernambuco e no estado vizinho, São Paulo. Além de ser mais facilmente transmitida, a variante delta também é considerada de alto risco porque aparentemente causa sintomas um pouco diferentes de variantes do coronavírus anteriormente conhecidas. Infectados reclamam de dor de cabeça, nariz escorrendo e garganta dolorida. Febre também está entre os sintomas, mas a perda do olfato e do paladar, que são as mais típicas na doença, não são citadas. Isso significa que para alguns jovens, a doença se manifesta como uma gripe mais forte e pode confundir o diagnóstico. A preocupação entre as autoridades de saúde é com a proximidade que Três Lagoas possui com municípios paulistas. Por lá, casos da variante da Índia já foram confirmadas. Para conter a chegada em Mato Grosso do Sul, há apenas uma arma possível para ajudar. O que mais vai resolver e evitar o problema é a vacinação. E por isso nosso esforço total e central na vacinação das pessoas. Então, a variante Delta não ter chegado é muito bom para o Estado e a gente tem que acelerar a vacinação, que é a grande proteção a essa nova variante.